Olá, eu sou a Aline Gama. E eu sou o André de Gasperi. Nós somos instrutores master de Ho'oponopono e eu estou aqui para te convidar a assistir a nossa aula com o tema Elimine suas crenças limitantes em relação ao dinheiro de uma maneira incrivelmente fácil. Incrivelmente fácil? Incrivelmente fácil, usando o... Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma técnica secreta havaiana para a solução de problemas. Com ela você pode solucionar problemas de relacionamento familiar, problemas com o dinheiro, problemas de situações mal resolvidas do passado, falta de perdão, falta de gratidão na sua vida. E por que que é incrivelmente fácil? Porque a prática do Ho'oponopono é muito fácil e com isso eu tenho certeza que você vai praticar, porque você não precisa andar por aí com uma pochila debaixo do braço. Assim que você assistir a aula você vai aprender e vai praticar, isso eu tenho certeza. Eu estou praticando nesse exato momento e você nem sabia.